Não conseguiu vencer António Guterres na corrida para o cargo de secretária-geral das Nações Unidas, mas a búlgara cristalina Georgieva foi a candidata europeia escolhida para substituir Christine Lagarde na liderança do Fundo Monetário Internacional. Joran Dijsselblum, o antigo presidente do Eurogrupo, congratulou a rival pela vitória, que só não foi mais cristalina porque inicialmente a candidata não obteve os votos necessários para uma maioria qualificada. Foram precisas conversações dos ministros das Finanças da União Europeia para desbloquear o processo, mas a candidata tem contra ela a idade. A 13 de agosto completa 66 anos e as regras do FMI ditam que o diretor-geral deve ter menos de 65 anos à data de entrada em funções. Significa que só uma mudança de regras e estatutos asseguraria a ascensão de Georgieva.